Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Então, vamos lá, vamos lá. Complete. É isso aí. Tinha e puneira. mas já que a condição de fazemos na causa, o que acontece quando estamos fazendo isso? A gente vai fazer isso, mas não tem como um problema. É, eu falei que a gente tem que fazer isso. Sim, eu falei que é um problema, porque não há um problema, temos que ser um problema, que não há um problema, para que você esteja com um deslizante. Oh! Muito bem! A solução já está. Sim, sim. O que eles estavam sendo amigáveis? Se não fosse ele, eles não fossem mais amigáveis. Eles foram testados em uma palestra de peatrana. Eles eram um pôs de dinheiro para pagar suas cairnhas. Eles eram bães e não eram bães. Eles eram para pagar as cairnhas. Eles eram indígenas, em cidade era indígena, em Bangalita, e eles estavam em ter uma palestra de pães. eles estavam lendo para o que as crianças. Eles costavam assim. Essa é a segunda parte, Leis, no lixo. Não dê o problema, eu não lhe acho. Se você tiver um problema, eleva-se. Você também deve estar fazendo agora? Não, não. Tudo bem, vamos ter de um problema para que seja, vamos ter que fazer a essa última ideia, não precisamos para a gente viver. Então, vamos ter de um problema para que seja Sinhas, eles estão em paz, Obrigado. 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 Vamos dizer que são pessoas que precisiam ser antigüenses. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.